Os encontros, gente dos quatro cantos, Viva a Maturidade, que é o nosso projeto, né? Tem uma valsa muito linda, e esta valsa, muitas pessoas se encontraram, namoraram e até casamento deu, né? A valsa do amor. Vamos lá, Dorico, Alex, a valsa do amor. Nossos olhos do encontro falaram, que um amor tão sublime nasceu, Vem comigo nesta nova estrada, Vem viver o que o tempo perdeu. Muitas vezes pensamos que a vida, Já passou e morreu todo o amor. De repente renasce das cinzas, Paz do sol que lhe cobre de flor. Oh, paixão! Coração apaixonado demais! Esse tempo perdido não conta, Porque a vida desperta agora, Nunca é tarde pra recomeçar, O amor pode vir sem demora. Não se importe com os cabelos brancos, E nem queira saber minha idade. O que importa é que dois corações, Estão batendo de felicidade. Deixe tudo, esqueça o passado, Vem bailar nesta valsa agora, E sonhando murmure baixinho, Que o amor não tem dia e nem hora. Vem comigo, vem comigo, Me aperte em seus braços, Não percamos nem mais um segundo. Nossos lábios desejam, Me espera, Todos os beijos guardados do mundo. Ao bailar, Estão suave parece, Lindo cisne nas águas de um lago, Nem percebes que o meu coração, Bate forte, tão apaixonado, E rodando por este salão, Nesta valsa de amor e saudade. Solte as asas da imaginação, Neste baile da melhor idade. Alegrí, alegrí, alegrí. Que legal, né? Tchau, tchau.